Olá, na nossa dica de produto de hoje, nós estamos falando sobre os acessórios que as mulheres adoram e precisam. No nosso dia a dia, sempre precisamos de algo para melhorar mais e mais o nosso visual. E também dicas que podem facilitar na hora de você vestir uma roupa, de melhorar o visual mesmo da sua roupa. Por exemplo, você tem um sutiã e você gostaria de mudar a alça dele, você comprou um sutiã e não gostou daquela alça. Então, aqui na Selva, você vai encontrar uma grande variedade de elásticos e acessórios para você estar trocando, trabalhando. Então, aqui nós trouxemos algumas alças. Aqui essas alças, elas vêm com uma forma de você estar encaixando no seu sutiã. Então, você não precisa de costurar, é só você cortar ou trocar e você encaixar essa partezinha que vem aqui. Então, aqui nós temos várias cores. Interessante também que nós temos as alças reforçadas, que é uma alça muito boa e ela é mais grossa. Então, nós temos as alças tradicionais e temos as alças que são reforçadas. Temos o elástico, a meta também para você estar comprando e todo tipo de acessório. Então, aqui você vai encontrar a alça pronta e também para você montar. Você que tem facilidade, né, de costurar, de trabalhar com a máquina. Então, aqui você vai encontrar todo o acessório para você montar. Temos também o curso de moda íntima aqui na Selva, que você pode estar aprendendo também a costurar, trabalhar com esse tipo de acessórios. Aqui nós temos a alça de silicone. É uma alça transparente. Às vezes você quer usar uma blusa de alça ou uma roupa que vai aparecer, o sutiã. Então, você pode estar usando a alça de silicone também, que ela é de encaixe e ela é regulável. Tem um regulador para você regular de acordo com a sua altura, o seu o. E também temos, falando ainda de sutiã, nós ainda temos os extensores. Às vezes a pessoa é um pouco mais gordinha e às vezes o sutiã fica apertado. Então, nós temos o extensor de sutiã, que vai aumentar o seu sutiã sem para você precisar de costurar. Então, o extensor de sutiã, ele tem o colchete, que a gente fala o macho e o fêmea, né? Então, o colchete fêmea de um lado e o macho do outro, que é aquele que tem um ganchinho. Então, é só você encaixar no seu próprio sutiã que você já tem e pronto, resolveu o seu problema. Então, aquele sutiã que estava incomodando, estava apertado, é só você passar aqui na Selva e comprar o extensor de sutiã. E você precisa saber qual a largura da parte de trás do seu sutiã para você comprar corretamente. Porque aqui nós temos de dois colchetes, temos de três colchetes também, que são o mais largo, e temos o de um colchete também. Então, você precisa saber qual que você usaria no seu sutiã também. Então, tem branco, preto, o bege, né? Que é o natural, geralmente são essas cores. Então, alguns tem dois, outros tem quatro formas de você estar aumentando o seu sutiã com o extensor. Temos também os fechinhos, fecho acrílico. Tem sutiã aqui, a parte da frente é só encaixar, fechar. Nós temos também, se quebrar o seu, você pode estar repondo, comprando aqui. Temos essa parte de encaixar, que pode usar tanto como fechamento da frente, da parte do sutiã, também como em biquíni. Você pode estar comprando aqui na loja. Temos esse aqui, que nós falamos o junta-alça. Às vezes você gosta de um sutiã e tem uma camiseta, por exemplo, ou um vestido, que é um modelo nadador. E você não quer comprar o sutiã, tipo nadador, ou você não gosta do sutiã nadador, mas você tem poucas peças, tipo nadador. E você quer usar o junta-alça. Então, é muito prático de você usar. Aqui tá a sua alça, normal. E você quer trançar essa alça. Aí você quer usar, quer unir as alças. Aí você vem aqui, encaixa de um lado, encaixa do outro. Aqui você encaixou as duas alças. É como se você estivesse usando o seu sutiã. Aí ele vai unir as alças, tá vendo? Vai usar tipo nadador. É muito prático e muito fácil de usar. Se você comprar, você vai gostar muito. Pra, no seu dia a dia, você tá usando. Às vezes você tem um sutiã que você gosta. Então, pra você não usar aquele tipo nadador, você compra o unir as alças pra você tá usando. É muito legal. E muito fácil e prático pra você usar. Aqui também nós temos os bojos, né? Pra você tá usando no seu dia a dia. Às vezes você tem uma blusa, é... Que você gosta, né? De muito dessa blusa. E queria usar um bojo. Aqui na Instagram nós temos vários tipos de bojo. Pode ser usado tanto em vestido, em blusa. Ó. Tem esse modelo. Nós temos um modelo tipo cortininha. Tipo pra frente única, né? Muito fácil de usar. Você pode usar também no dia a dia. Você tem uma roupa que é justinha. Você quer só, não quer usar o sutiã, você pode colocar o bojo por dentro também. Pra não ficar parecendo o bico do peito. É muito prático de você tá usando isso aqui também. E tem também o que vem. O bojo que ele já vem junto. Também muito fácil pra usar. Então, às vezes você quer um tomara que caia. E você só usar o bojo inteiro. Que é muito prático. Temos o bojo bem pequenininho também. Pra as adolescentes. Então, começando a usar a sutiã agora também. Ou um vestido. Ou uma blusa que queira fazer com o bojo. Aqui na Cégua também você vai encontrar todos os tamanhos de bojo. E uma coisa que procura muito aqui na Cégua. E que sempre, né? Não pode faltar. É o Umbra. Que é esse aqui. Que é o sutiã de silicone. Olha que legal. Ele é muito fácil de usar. Ele pode ser lavável. Aí tem a parte de regular. Temos vários tamanhos. Aqui é ele. Que é o sutiã de silicone. Então, é muito procurado aqui. Às vezes, uma roupa tipo tomara que caia. Ou uma frente única. Que é mais decotada. Então, aqui na Cégua. Você vai estar encontrando esse lindo sutiã de silicone. Tá? Então, é muito... Atrás aqui vem a explicação. Como você usar. A maneira correta. Como você lavar. Como você guardar. Então, é muito legal você estar usando esse tipo de sutiã. E também, o interessante é que a gente tem vários tamanhos. Para você estar comprando aqui. Para usar no seu dia a dia. Então, essas aqui foram nossas dicas de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vem aqui na Cégua comprar. E até a próxima. E até a próxima.